No vídeo de hoje eu vou responder as principais dúvidas sobre forno elétrico pra você assar os seus bolos com perfeição e pra você que quer começar a trabalhar com confeitaria e tem dúvidas sobre forno, basta você continuar assistindo esse vídeo Olá, eu sou a Polly e nesse canal eu te dou dicas e receitas de confeitaria pra você ganhar dinheiro aí na sua casa, então seja muito bem-vindo a esse canal e se você quer aprender a precificar os seus produtos de confeitaria divulgar, vender em grande quantidade basta você clicar no primeiro comentário desse vídeo e ir lá no site pra conhecer o meu curso completo de planejamento para confeiteiras que tá sensacional aproveita que o curso tá com um mega desconto e se você tiver alguma dúvida, basta chamar no chat ao vivo pra você tirar todas as suas dúvidas, eu te espero lá agora se você tem dúvidas sobre forno elétrico, eu já te adianto que é um excelente equipamento pra você usar pra assar os seus bolos principalmente se você faz bolos em casa pra vender se você não tem um espaço próprio pro seu negócio sempre funcionou muito bem pra mim assar os meus bolos no forno elétrico já que eu deixava o meu fogão tradicional com o meu forno apenas pro uso da minha família e não gastava tanto gás também preparando os meus bolos pra vender e aí uma das maiores dúvidas de quem tem um forno elétrico e quer começar a fazer bolos pra vender ou quem tá pensando em comprar um forno elétrico exclusivamente pra isso é o consumo de energia, né? muita gente me pergunta, será que vai aumentar a minha conta de luz eu usar o forno elétrico? e essa é uma dúvida super válida já que a gente tá falando aqui de bolos pra vender que significa que você vai assar muitos bolos todos os dias várias vezes por dia no mesmo forninho então sim, você tem que se preocupar com isso e eu fui pesquisar um pouco sobre isso e eu descobri que o consumo de energia do forno elétrico ele é projetado pra otimizar o uso de energia então o que acontece é que o forno elétrico ele aquece muito rapidamente ele vai consumir a energia nesse ponto que ele tá elevando a temperatura pra aquecer depois ele vai se manter na temperatura que você determinou ali 180 graus, 200 graus e a partir desse momento ele tem um consumo de energia reduzido o que significa que se você for usar fornos elétricos pra assar bolos pra vender aí na sua casa você não vai consumir muita energia e não vai aumentar a sua conta de luz você vai ter basicamente o mesmo consumo que se você assasse esses fornos no gás convencional do seu fogão e aí eu fui pesquisar sobre isso pra poder explicar isso pra vocês mas eu também tenho a experiência de usar forno elétrico por muitos anos sempre utilizei forno elétrico aqui na minha casa e realmente eu nunca percebi um consumo de energia elevado por causa do meu forno então se a sua dúvida era se ia aumentar a sua conta de luz pode ficar tranquila que ele não vai aumentar a sua conta de luz antes de você assar o seu bolinho no forno elétrico você precisa colocar ele pra pré-aquecer igual a gente faz com o nosso forno tradicional do nosso fogão você precisa também prestar atenção na posição da resistência do seu forninho alguns fornos vêm com duas resistências e outros vêm apenas com uma resistência se por exemplo o seu forno tiver duas resistências você precisa ligar as duas resistências pra que tenha potência suficiente pra assar o seu bolo por fora e por dentro e aí você vai colocar a sua forma na grade mais baixinha do seu forno elétrico pra ele não ficar tão perto da resistência de cima e uma coisa que eu particularmente gosto de fazer é depois que o meu bolo tá ali quase pronto quase terminando o tempo de assar do meu bolo eu gosto de ligar o dourador do meu forno que o meu forno tem essa função e essa função vai deixar o meu bolo mais douradinho numa coloração que eu prefiro mais isso é totalmente opcional mas eu gosto, acho que o meu bolo fica visualmente mais bonito então se você quer usar forno elétrico pra assar os seus bolos pra trabalhar com bolos, vender bolos é uma ótima opção e uma das grandes vantagens de você fazer isso pra quem trabalha dentro de casa com confeitaria na minha opinião é você conseguir separar ali o uso do seu fogão tradicional pra você usar na sua casa, com as refeições da sua família e usar o forno elétrico pra trabalhar eu sempre fiz dessa forma e a organização da minha cozinha ficava muito melhor outra vantagem do forno elétrico é que ele não tem oscilação de temperatura você vai programar ali o seu forno na temperatura que você quer pra assar o seu bolo e ele mantém aquela temperatura todo o tempo que o seu bolo estiver ali dentro desde que você não fique abrindo e fechando a porta do seu forno e isso ajuda também a você não ter um bolo que fique solado ou que murche depois que sai do forno que fique embatumado não asse corretamente é uma das grandes vantagens de você assar bolo no forno elétrico se você tem problema do seu bolo murchar quando você faz esse bolo eu já te dei algumas dicas aqui no canal do que você pode fazer pra evitar que isso aconteça eu vou deixar aqui na descrição o vídeo onde eu te falo mais sobre isso e é muito importante que você preste atenção se o seu forno está assando o seu bolo no tempo que ele tem que ser assado ou seja, por exemplo, as minhas receitas de bolos caseiros elas assam em 30 minutos pra uma forma de 20 centímetros e muita gente me relata que a minha receita na mesma forma de 20 centímetros leva 40, 50 minutos pra assar na casa delas isso daí pode estar acontecendo porque o forno pode estar com algum defeito ou pode estar desregulado o seu bolo tem que assar exatamente no tempo que a receita pede e na temperatura que a receita pede e causa o contrário pode estar com algum defeitinho eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu te mostro um teste super simples que você pode fazer pra descobrir se o seu forno está desregulado também vou deixar ele aqui na descrição pra você dar uma olhada é um vídeo de utilidade pública basta você fazer um testezinho bem simples que você já descobre se o seu forno está desregulado se você precisa chamar um técnico pra consertar o seu forno agora, se você vai seguir todas essas dicas pra começar a vender bolos aí na sua casa quer faturar alto com confeitaria já aproveita e dá uma olhada no primeiro link que está aqui no comentário desse vídeo e vem conhecer o meu curso de planejamento pra confeitaria pra você começar agora 2024 vendendo muitos bolos e doces aí na sua casa lá no meu curso eu te ensino precificação te ensino como divulgar como vender em grande quantidade como se planejar pra vender pra datas comemorativas para vender pra empresas é um curso super completo que vai te ajudar a vender mais o seu produto que você já faz tão bem e se você ainda tem mais dúvidas sobre forno ou sobre confeitaria de uma maneira geral deixa aqui nos comentários que eu vou responder cada um de vocês e posso fazer um vídeo específico sobre a sua dúvida eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje não se esqueça de se inscrever aqui no canal curtir esse vídeo e compartilhar com uma amiga confeiteira eu vou ficando por aqui um grande beijo pra você e até o próximo vídeo tchau, tchau